Será que é ele mesmo ou zagueirão? Partiu ali o Cid, bateu direto, catou firma ali o goleirão Alisson, senta à esquerda, ele vai partir para o X1, chegou o Charles, sai de baixo o professor, se coloca no lugar, penetrou o Charles, quem sabe agora, quem sabe agora não bate, rebate ali, chutou ali o Charles e o Zalinheta Marajou, partiu o Sávio com a perna direita, já cobrou o escanteio, jogou na área de cabeça, ali subiu o goleirão Alisson, só acompanhou a passagem da bola, quem sabe agora o contra-ataque aqui puxado pelo Matheus, quem pariu o Matheus, que balance, ele penetrou, encontrou o Sávio que de primeira rolou para o Matheus, chegou chutando, a bola passa ali no... Buscar envolver o adversário com esse toque de primeira, né, para deixar o colega em melhores condições de jogo, aí é de responsabilidade do Sávio, criar essa jogada, não precisa ele voltar muito, ele está voltando muito, eu percebo, né, o bom jogador Sávio, né, voltando muito aqui na intermediária da seleção, olha a bola, chegou ali batendo ali, bateu, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol... Olha o gol, a bola bate na barreira humana, sobra para o Matheus novamente, agora sim com a perna boa, ele jogou na área ali, chega ali o jogador Vini, não foi o Charles, autorizado, o juiz se prepara, faz posse para marcar, partiu o Jobinho com a perna de esquerda, bateu direto, a bola bate ali na trave, me parece, voltou... Conduziu aqui no campo de ataque, buscava aqui o seu companheiro, que é o jogador Sávio, porém, que recebeu um totózinho aqui, foi ao chão, e de falta em falta já ir, a seleção do Kijing, já autorizado ou não, o juizão de autorizou sim, deu permissão, quem sabe agora com o Zé Garrudo, chegava ali o zagueirão da seleção... E vem tentando sair aqui a seleção de Kijing aqui, com o Sávio, ele dominou, protegeu, sofreu a carga aqui, levou vantagem, limpou, clareou o lance no primeiro, no segundo, no terceiro, é isso mesmo, garotinho, tem que puxar, cadê o Charles, tem que aparecer também, ainda com o Sávio ali, ele deixou para o jogador, que é o Charles, agora sim, participando do jogo, o Sávio, encontrou aqui o jogador, quem sabe agora o Matheus, quem sabe agora o Matheus, chegou ali na dividida ali, melhor para o goleirão Alisson... A bola nos pés do jogador, que é o Sávio, ele encontrou, olha o terreno, o terreno roubou ali o Zé Garrudo, né, por pouco ele não perde o domínio, ele entrou na área, bateu direito, bateu com a perna esquerda, ali saiu o goleirão Alisson com tranquilidade, x1, vai entrar na área, entrou na área, quem sabe agora jogou, bateu cruzado ali, o jogador da seleção de... A seleção de Coracy aqui se defendendo, né, a todo custo, a seleção de Kijing está martelando, macetando, porém, não consegue encontrar o caminho de fazer o gol, de furar o bloqueio da seleção de Coracy, olha o contra-ataque agora da seleção de Coracy, 4 contra 2, quem sabe agora encaixar, quem sabe agora chegou aqui o jogador da jaceta número 20 da seleção de Coracy, bateu cruzado ali, e a arbitragem, a arbitragem, foi... Vai entrar na área, bateu cruzado, tira ali a zaga da seleção de Coracy, a bola sobra aqui com o jogador que é o Eri, ajeitou de cabeça para o Zé Garrudo, botou no peito, botou na caixa, ajeitou de cabeça, quem sabe agora o Pelé, não bate e rebate, a arbitragem está dando o pênalti, está dando o pênalti aqui em cima do jogador Pelé, jaqueta número 7, Zé Garrudo, agora sim, a arbitragem autorizou, vai partir Zé Garrudo com a perna direita, partiu com a perna direita, bateu e nasceu... Gol! A seleção de Kijinga aqui no meu cronômetro, Jair, 45, né, agora só que teve aquela parada técnica, que levou ali, aquela parada com o jogador machucado da seleção de Coracy, opa, olha a jogada ali, avançada, saiu o goleirão com os pés ali!